Eu vou mostrar pra vocês os melhores ID secretos pra você virar o Mandrake aqui no Brookhaven, cara. E é só código secreto e eu tenho certeza absoluta que você nunca viu eles, beleza? Então chega de enrolação, bora lá! Bom, galera, todo mundo sabe que depois da última atualização do Brookhaven, chegaram muitos ID de roupas Mandrakes aqui. E, cara, eu tô com mais de 5 ID completamente de graça pra vocês, pra você virar o melhor Mandrake aqui do Brookhaven. E eu tenho certeza absoluta que você vai chamar a atenção de todo mundo, beleza? Mas pra gente virar esse Mandrake antes, a gente vai precisar pegar a nossa casa, porque eu não quero mostrar esse look pra ninguém, beleza? Mas, cara, eu vou aceitar visitas, porque pra quem não sabe, eu entro no servidor dos inscritos, beleza? Então se você quer me adicionar, já comenta seu nick aí. E, cara, deixa o likezão nesse vídeo caso o GD te ajudar, né? Vou pegar aqui a casa na praia, né? Porque, cara, a gente tem essa mansão aqui na praia, a gente tem que utilizar, né, galera? Vamos pegar essa casa aqui? Eu não sei se ainda foi o temporizador, deixa eu ver, ó. Eita, falta 7 minutos pra gente pegar a casa ainda, então isso aqui vai atrapalhar a gente. Então, cara, eu acho que eu vou entrar na casa de alguém que tá aqui no Brookhaven, cara. Vamos ver se a gente tem alguma casa aqui, ó. Eu não gosto muito dessa casa, então eu não vou entrar nela. Eu vou olhar aqui nas câmeras da cidade pra gente se esconder em uma casa e fazer esse look. Lembrando que eu tô com mais de 5 IDs completamente de graça pra vocês, cara. Ó, tem uma moça aqui, ó. Eu não sei se ela vai me ver, mas eu queria entrar na casa dela pra gente fazer aquela skin top. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aqui, ó, vou entrar na casa dela pra gente fazer essa skin, galera. Vou entrar na porta dela aqui, vou colocar isso aqui, beleza? Vamos, GD, vamos, GD. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus do céu. Buguei, galera, buguei. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Pulei, pulei, pulei. Pronto. Vou entrar aqui no segundo andar. A gente já tá na casa dela. E agora a gente vai fazer aquela skin top que eu falei pra vocês, beleza? Vamos ver aqui. Eu vou entrar na parte de Deus aqui no nosso jogo, né? Do Brookhaven. Vou entrar na parte de Deus. Só deixa eu mudar. Deixa eu fazer alguma coisa diferente. Galera, porque essa animação deixa a gente meio que bugado, né? Deixa eu ver aqui a animação de ficar parada. Eu vou colocar essa aqui pra gente ficar de pé. E agora a gente vai montar a nossa skin. Bom, galera, o primeiro ID que a gente vai utilizar vai ser esse ID aqui, ó. Vou passar pra vocês bem tranquilamente. Eita, o cara tá pulando de paraquedas lá. Ó, o primeiro ID é o 107-817-029-56. O primeiro ID é simplesmente esse cabelo aqui. Muito lindo, tá bom? E, cara, olha isso aqui. A gente ficou com o cabelo muito estiloso. E é muito diferente do que a gente tava antes, beleza? Então, esse é o primeiro ID do cabelo, beleza? O segundo ID que a gente vai utilizar vai ser esse ID aqui, ó. 48, 75, 92, 52, 50, beleza? Vou dar Enter. Pera aí, vou dar Enter. Ué, não foi? Eu acho que esse ID aqui tá bugado, hein, galera? Deixa eu ver. Acho que não apareceu nenhum acessório. Então, infelizmente, esse ID aqui vai tá bugado. Mas bora pro próximo, né? O próximo é 63, 43, 62, 04, 09. Vou dar Enter também. E, cara, não é possível que tenha... É mais um ID. Aí, aí, ó. Foi, foi, foi. Esse ID aqui, galera. Ué, ele tá desaparecendo e aparecendo. É isso mesmo? Deixa eu ver. Vou tentar colocar ele de novo. E, cara, pra você que não tá vendo, ele é meio que uma plaquinha de erro aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu vou tentar tirar o cabelo, ó. Vou tirar o cabelo. E é simplesmente essa plaquinha de erro que fica na frente do nosso rosto, beleza? E, como vocês podem ver, é tipo um óculos, galera. Então, esse é o segundo, o segundo acessório que a gente utilizou no código, beleza? Mas bora pro próximo, porque são mais de cinco códigos, beleza? O quarto código pra vocês é esse código aqui, ó. 98, 63, 30, 50, 58. Vou dar Enter. E, cara, simplesmente é uma máscara, beleza? Eu vou ter que tirar o cabelo de novo pra vocês verem. E é essa máscara aqui, ó, muito linda. Olha isso aqui, galera. Essa máscara aqui tá insana, beleza? Vou deixar ele com a máscara e também com o cabelo. Não vou equipar essa plaquinha de erro, mas se você quiser equipar, pode equipar, tá bom? O quinto código, galera, vai ser esse aqui, ó. 65, 94, 93, 30, 74. Vou dar Enter. E, cara, saca só nesse chapéu que a gente acabou de equipar, galera. Meu Deus do céu. Eu vou ter que tirar o cabelo também pra vocês verem, porque esse cabelo aqui é gigantesco. Mas a gente acabou de equipar esse chapéu aqui, ó. E a gente já tá ficando com a skin muito Mandrake, galera. Sério mesmo. Nossa skin tá ficando uma das melhores do servidor, pode ter certeza. E você pode utilizar todos esses códigos secretos, beleza? O próximo código é o 77, 38, 25, 20, 81. Vou dar Enter. E é esse acessório de costas aqui, galera. Olha isso aqui. Sinceramente, a gente tá ficando com a skin mais linda que eu já tive dentro do Brookhaven. Olha isso aqui, galera. Meu Deus do céu. O último código de acessório, tá bom? Que eu tenho aqui pra vocês é esse aqui, ó. 49, 63, 34, 69, 43. Ué, não é possível, galera, que esse código buga também. Eu tô com uns dois, três códigos bugados aqui. Mas era pra ser uma corrente, né, galera? Mas, basicamente, esses são os códigos de acessórios pra vocês. E, como vocês podem ver, é muito lindo mesmo, tá bom? Mas o que falta agora, GD? Bom, falta o acessório das roupas, né? Então, cara, eu vou passar os melhores acessórios pra vocês. E vocês vão ver que vai ficar a skin mais linda do servidor do Brookhaven, beleza? Então, chega de oração. Bora mostrar esses códigos. Bom, pra gente mostrar o ID das roupas, galera, agora a gente vai ter que vir na nossa casa da praia, porque essas roupas são mais que especiais, beleza? Vou pegar aqui nossa casa na praia pra gente mostrar esse look pra vocês. E lembrando que são só os melhores ID secretos, beleza? Vou pegar a casa aqui. Ei, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar a melhor mansão de todas que eu acho, né? Na minha opinião. Deixa eu ver. Eu vou pegar essa mansão dessa vez. E, cara, saca só nessas roupas que eu vou mostrar pra vocês, cara. Vamos esperar a casa carregar aqui, ó. Meu Deus do céu. Carrega, carrega, carrega. Vou entrar na casa aqui. Vou abrir aqui pra receber visitas, né, galera? Vou deixar aberto aqui. Vamos pra parte de cima também, porque tem algumas portas lá em cima. Cadê o elevador? Ah, não. Esse aqui é o quarto. Vamos subir aqui pela escada, porque nessa casa não tem elevador, né? Vou subir aqui. Vou abrir essa porta agora, bem tranquilamente. Beleza? Vou abrir meu cofre, né? Pra ninguém roubar a gente. E, cara, quais são os IDs de roupa pra gente completar essa skin Mandrake? Os melhores IDs que eu vou passar pra vocês, galera, são esses dois IDs aqui, ó. A camiseta vai ser basicamente o 109, 14, 79, 95, 81. E, cara, é simplesmente essa camiseta do Real Madrid, beleza? Então, como vocês podem ver, a nossa skin tá combinando demais, galera. Olha isso aqui. E agora o código da calça ou do shorts, galera. Vai ser esse aqui, ó. O 11, 71, 72, 48, 25, 8. Pronto, galera. É simplesmente essa é a nossa skin Mandrake aqui no Brookhaven com todos os IDs secretos que eu peguei pra vocês, cara. Sinceramente, essa skin aqui é uma das melhores skins que eu já vi dentro do Brookhaven. Olha isso aqui, galera. Essa skin tá, sinceramente, uma das melhores. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Eu tô me achando muito lindo. Eu tô me achando tão lindo, galera, que eu vou até dar uma volta na praça pra ver se alguém vai querer falar comigo, né? Vai que a gente encontra alguma interesseira aqui no Brookhaven. Eu vou pegar um carro aqui também, ó. Vou pegar esse carro aqui do pacote de veículos, né? Aqui do Brookhaven. Vou deixar ela na cor preta. E, cara, saca só nessa skin linda que a gente acabou de fazer, galera. Eu vou colocar fogo no carro aqui. Vou colocar na velocidade máxima. E vou chegar lá na praça porque eu quero mostrar a minha skin pra todo mundo, né, ó. Vou passar aqui, ó. Eita, meu Deus do céu. Nossa, eu bati de frente com a moça aqui, galera. Vou seguir essas moças aqui pra ver o que vai acontecer, ó. Vamos ver se elas vão pegar a casa ou se elas vão continuar rodando. Cara, é, aparentemente elas vão continuar dando volta aqui pelo Brookhaven. Então eu vou parar na praça pra ver se eu chamo a atenção de alguém, ó. Vou parar aqui na praça. Beleza, vou ficar aqui tranquilamente. E, cara, aparentemente não tem muita gente na praça. Mas olha esse skin linda que a gente acabou de montar completamente de graça no Brookhaven. Sinceramente, é uma das skins mais lindas que eu já fiz. E já tem até uma moça aqui querendo falar comigo, galera. Olha isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Essa é a melhor skin Mandrake pra você fazer no Brookhaven. E eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Então esse é o resultado da nossa skin Mandrake, galera. Como eu falei pra vocês, são só ideias secretas que eu tenho certeza absoluta que vocês não sabiam. E, cara, essa é a skin mais linda que eu já fiz aqui no Brookhaven. Então eu espero que vocês aproveitem. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente bater a marca de 100 mil inscritos. Aqui no canal, beleza? Mas é isso, galera. Comenta aí o que você achou. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho